Consol Cenas Gostou? Compartilhe, inscreva-se e ative o sininho. Colégio Consolata O meu mundo é um mundo de chocolate e ele funciona assim Ele tem muito cheiro de cacau Só que é um cacau tão bom, porque eu odeio cacau, mas é um cheiro tão bom É muito bom Aí a terra é comestível, porque é granulado de chocolate O mundo é comestível, só que o mundo não acaba, o que é louco Porque deveria acabar, as caras são de chocolate Tem viagem de chocolate E aqui nesse mundo não tem outras coisas sem ser chocolate Aí as árvores, em vez de elas darem frutas, elas dão trufas Que são tipo frutas, mas as frutas lá são trufas, o que é muito bom Aí em toda a data comemorativa, o governo de chocolate, eles mandam uma réplica de você pra lá feita de chocolate No mundo não tem arroz, não tem filhão, não tem comida normal, não tem nada Mas tem eles, da forma deles, feitos de chocolate E tipo, pode até pensar que o chocolate vai enjoar, mas não enjoa, o que é um mistério Porque o chocolate vai enjoar, mas não enjoa, é muito bom Quando chove, chove chocolate quente E são diversos tipos de chocolate Então sempre tem uma derivação de chocolate diferente Nesse mundo não tem nem avião, nem carro Porque não dá certo, ia começar a sujizar o chocolate E a gente não ia poder comer Então não tem esse tipo de coisa E também não tem poluição Porque não tem sol Porque senão ia derreter A água desse mundo, ele é de chocolate, é calda de chocolate Dentro da terra, em vez de ter terra, tem creme E os riachos, os peixes, tudo isso é feito de chocolate O vulcão, quando ele entra em erupção, é chocolate muito quente Mas aí ninguém pode comer É a única coisa que não pode comer, porque é muito quente E depois de explicar tudo isso, eu quero te entender Acho que tem muita pouca gente Então venham visitar e morar Bom, aqui estamos no mundo literário Dos livros, você chama do jeito que você quiser Por quê? Porque você esquece a realidade Aqui você vive no que você quer Entendeu? Temos fadas Temos o Aquaman Temos o bandido Temos traição Temos romance E ele abre a sua mente Para visões diferentes Novos conhecimentos E o melhor de tudo Você entra em um universo completamente diferente E aprende coisas novas E é uma sensação maravilhosa Muitas pessoas não gostam de animais Mas não sabem como eles são de verdade Muitas pessoas falam que gato e cachorro brilham toda hora Mas por exemplo, no meu mundo não existe isso Eles não brilham Eles ficam o dia inteiro juntos Então E os outros animais do meu mundo também Bom, quem não gosta de chegar em casa E ter uma coisinha te esperando Abanando o rabo Como os cachorros O meu mundo tem tudo isso Os animais me respeitam mais do que o ser humano mesmo Eu sei que eles tinham cabelo de moitar Mas aqui não existe isso Quer dizer, existe, mas eles se respeitam É isso Se respeitem Consocenas Gostou? Compartilhe, inscreva-se e ative o sininho Colégio Consolata E aí E aí E aí